Grande vitória no primeiro turno. Eu quero agradecer de todo o coração pelo seu voto. No primeiro turno você deixou muito claro que exige mais trabalho e mais respeito por Santa Catarina. Pode ter certeza que irei honrar o seu voto e retribuir a sua confiança. Também quero me dirigir a você que não votou em mim no primeiro turno. Respeito a sua opinião, espero que você possa conhecer ao longo desse segundo turno o nosso plano de ação. Vou governar para todos, empreendedores e trabalhadores, alunos, professores, campo e cidade, do oeste ao litoral, do norte ao sul, da serra ao vale. Quero fazer um governo que investe no jovem e que respeita o idoso, que cuida das mulheres, das crianças, que defende a vida, que gera empregos e que enxerga em cada família a maior de todas as riquezas de Santa Catarina. O nosso governo vai ser para vocês. Boa, Jorginho! E para comemorar essa sua vitória no primeiro turno, a gente vai ouvir a música que embalou a sua campanha em Santa Catarina. Sobe o som aí, minha gente! Tô fechado com Jorginho, ele faz acontecer com trabalho e com respeito pelo Estado e por você.